Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com as nossas aulas de eletrônica digital. Vou abrir novamente aqui o Logisim e a gente vai estar vendo o demultiplexador. A gente viu o multiplexador, agora vamos ver o demultiplexador. Ele tem uma função bem parecida com o multiplexador, só que ao invés de duas entradas e uma saída, ele vai ter uma entrada e duas saídas, ele é o contrário. Aqui eu vou colocar as labels, o nome de entrada, a saída 0 e a saída 1. Aqui tem o nosso endereço ou seleção, o seletor, vamos testar ele. Se o seletor estiver em 0, é a saída 0 que vai receber a entrada, o sinal que a gente enviar ali, os dados. Agora se o seletor estiver em 1, os dados vão ir para a nossa saída 1. Bem simples, só é o inverso do multiplexador. Esse aqui é o demultiplexador. Vamos lá para o nosso proteus ali, o Isis. Vamos ver como ele funciona com portas lógicas. Aqui a gente tem nossas entradas, temos seleção, tem as saídas, né? Saída 0 e saída 1. Aqui quando chegar a 0, o inversor vai passar para 1, habilitando a nossa saída 0. Quando estiver em 1, o inversor vai pôr em 0 e vai habilitar a saída de cima. Vamos testar aqui para ver como que fica. Já está ali ativado a nossa end de baixo. E como a gente pode estar vendo, os dados vão passar pela de baixo, né? Pela saída 0. Agora, quando eu aciono 1, eu vou ativar a end de cima e os dados vão ir para a saída 1, para a saída superior. É bem simples, né? Tem até uma porta lógica menos. Tem outras configurações de demultiplexador, mas a gente vai ver o básico primeiro. Agora eu vou mostrar aqui o debux de 4 saídas. Sempre vai ter uma entrada. Então, quando os sinais forem 0, 0, a nossa porta de baixo vai estar habilitada, né? Porque os notes vão estar invertendo o 0 e transformando eles em 1. Aí habilita a de baixo. Já a de cima vai receber os dois 0s. Já está excluída. A segunda também vai estar excluída, porque vai receber um 0. E a terceira também. Vamos fazer um teste aí. Bom, já está funcionando direitinho. A nossa porta de baixo é a primeira, que é o 0, 0. A gente vai mudar para o bit 1. E a gente habilita a de cima. Já dá para ver que está tudo vermelhinho ali, né? Joia, joia. Agora eu vou passar para o nosso segundo bit. Que é a penúltima porta. 1, 0. E por último, 1, 1. Só vai funcionar a saída certa. O que a gente está fazendo aqui, né? É um contador binário, né? A gente está contando 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Estamos fazendo aqui uma soma binária, né? Cada bit que a gente aciona, a gente comuta ali uma porta diferente. Isso mais para frente a gente vai estar utilizando aí como transmitir dados, né? Que é o que eu tinha feito da outra vez, eu esqueci de mostrar. Feito com portas AND e 3 ORs. Funciona da mesma forma. Se a pessoa tiver um CIS aí, um CTD4 que tem essas portas que a gente mostrou no comecinho das aulinhas, dá para a gente montar esse D-multiplexador ou multiplexador. Como a gente está vendo, ele funciona da mesma forma. Ele só é um pouquinho mais cheio, né? Nosso bit 1. Vai acionar a segunda entrada. Terceira entrada e a última. Bem bacaninha, né? E é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido. Mais para frente a gente vai estar fazendo algum projetinho rico com esses nossos multiplexadores e demultiplexadores. Bons estudos aí para o pessoal. Até a próxima aí, galera. Valeu! E aí 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 E aí